Bom dia! Persevere em oração, creia! Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Medite em tudo o que Ele já fez, desde morrer o nosso lugar até os milagres e livramento que tem nos dado dia após dia. Não! Nunca pense em desistir. Seja forte e corajoso, sempre confiando no Senhor, pois o milagre que você espera pode chegar a qualquer instante, pois Deus não desampara os seus filhos. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.